Meu nome é Daniel Felipeto, eu sou perito oficial criminal e também judicial. Sou atualmente o diretor-geral do Instituto de Criminalística do Estado do Paraná e nós estamos falando da especialização em perícias judiciais. O diferencial dessa especialização, dessa pós-graduação, é que ela insere ou produz uma oportunidade para o estudante, para o interessado, de ser inserido no campo das perícias. Sejam elas de natureza criminal ou de natureza civil. Na verdade é um campo muito restrito, é um campo dominado por poucos profissionais e a instituição está oferecendo a oportunidade para que mais profissionais que tenham interesse nesta área possam vir a trabalhar com isso. A formação ou a especialização vai transmitir conhecimento de todas as áreas das perícias, tanto sejam elas de natureza criminal, como locais de morte, acidente de trânsito, as engenharias de um modo geral, a documentoscopia, a grafoscopia, bem como as perícias de natureza judicial, que normalmente são as de engenharia legal ou de grafoscopia e em alguns casos umas outras também. Você que acabou a sua graduação ou que tem interesse na área, se quiser se tornar um perito, tanto judicial ou criminal, entre em contato conosco.